Fui ao Douro às Vindimas Alegria e o sabor Tu vejo que tu me deste, vejo que tu me deste Mas esse é o meu primeiro amor Vinho do Porto, que é o sabor É tão docinho, mas mais doce é o amor E nas Vindimas há ilusões Há boas uvas, bailaricos e paixões E depois do sol ardente A noite está a chegar Já toca a concertina Contigo eu vou dançar Segredei-te ao ouvido Teus lábios são como mel Teus olhos duas estrelas Quem me dera poder tê-las e ficar a tua pele Vinho do Porto, que é o sabor É tão docinho, mas mais doce é o amor E nas Vindimas há ilusões Há boas uvas, bailaricos e paixões Fui ao Douro às Vindimas Para uma quinta no pião Encontrei uma mocinha Que roubou o meu coração A ilusão era tanta A alegria e o sabor Do beijo que tu veste Do beijo que tu me deste Nasceu o meu primeiro amor Vinho do Porto, que bom sabor É tão docinho, mas mais doce é o amor E nas Vindimas há ilusões Há boas uvas, bailaricos e paixões Vinho do Porto, que bom sabor É tão docinho, mas mais doce é o amor E nas Vindimas há ilusões Há boas uvas, bailaricos e paixões Vinho do Porto, que bom sabor